Se o trem antigo da verdade Descarrilha e muda o nosso ser Quais resquícios de sinceridade Podem habitar nosso saber O que foi ruído pelo tempo Ao que vale ainda obedecer Gira mundo com intensidade Tanta vida e paz e ninguém vê Sonha o povo com a liberdade Preso a uma tela de TV Preconceito e animosidade Em rede mundial é seu prazer O tempo, luz, verdade Afetam você E o que nasceu da arte Faz florescer Amor, o sol, a luz, o vento E o velho enxerga além do presídio Uma vez bem longe do presídio Tantas variantes no viver Conhecer a fera, a liberdade E afinal saber quem é você Dá poder às possibilidades Encarar o novo sem temer E mesmo o sol atento E mesmo o sol atento Agradecer Sem essa ansiedade Atar você O tempo aberto Na brisa, no sol A vida conjuga E o verbo é feliz A vida conjuga 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 Legenda Adriana Zanotto